Olá, tudo bem com vocês? Outro dia, conversando com o cliente, a gente ficou lembrando e pensando, nessa época de muita chuva aqui em Porto Alegre, muito alagamento, não raramente quem mora em casa tem problema com ratos, com roedores, principalmente agora a época também de calor, começa a ter problemas, quem mora em pátio, com esse tipo de bichinho que pode aparecer ali no seu pátio, mesmo com toda a higiene do pátio, a capina em dia, é muito comum quem tem em casa ter problema com roedores, tá? E vocês já lembraram da questão do cão ter contato com esse rato? E muitas vezes não só com o rato, com a urina do rato. Esse rato pode passar à noite ali pelo seu pátio, ter acesso à sua garagem, à sua área e no outro dia o seu cão ter contato nessa mesma área onde o rato passou. A urina do rato pode transmitir uma doença bem conhecida para nós humanos que é a leptospirose e o cão também é suscetível à leptospirose. Pode causar uma doença nos rins bem grave, no fígado também. Existe vacina que protege contra a lepto, tá? A polivalente, a V10, ela contempla a proteção contra a leptospirose. E para aqueles casos de cachorrinhos que são de pátio, convém fazer a vacina isolada para a leptospirose, que a gente também trabalha aqui na Bishmania. Dá uma conferida na carteirinha do seu amigo, veja lá se ele tem a proteção contra essa doença. É bem importante, a vacina protege bem e previne. E aí a gente tem que pensar também, como que eu consigo diminuir o risco do meu cão, mesmo vacinado, ele ter acesso a essa doença e ele acabar podendo contrair. Uma dica bem legal é nunca deixar a ração à vontade no pátio ali, exposta durante a noite, tá? Sempre ofereça a ração para o seu amigo e recolha depois à noite, porque normalmente o rato, ele circula ali no local, mas no turno da noite, tá? Então vamos combinar assim, alimente seu amigo, quando você for se deitar, se recolher, recolhe a ração, nunca deixe à vontade. Muito cuidado com aquele pacote de ração também, que fica ali na área de serviço ou na garagem. Procure colocar num pote com tampa, algo sem acesso nenhum ao roedor. A gente tendo esses pequenos cuidados, a gente vai minimizar muito a chance do nosso cãozinho ter contato. Se o seu cão, ele é de pátio, se ele dorme no pátio, não deixe de trocar todo dia pela manhã, botar uma aguinha nova, tirar aquele pote que estava ali para a água da noite, lavar bem com água e sabão, botar uma água limpa, isso ajuda muito também a diminuir o risco dele contrair a leptospirose. Mas, principalmente de tudo, manter a vacinação em dia. Combinado? Um abraço!